Sempre foi uma das grandes preocupações e a maior de todos nós e da tradição antiga dos padres da igreja, dos monges, que as pessoas estejam perto de Deus. Nossa preocupação maior é quando o povo se afasta de Deus. E dirão, por que estou começando com esta explicação? Porque nós, os que estamos tentando estar cada vez mais perto de Deus, estamos muito preocupados, mas no mesmo momento esperançados. Preocupados porque o mundo fala de crises, crises. E eu acho, e nós achamos, que falar de crises nos faz ainda entrar mais na crise. É bom fazer um bom diagnóstico, mas não podemos ficar nos diagnósticos. Temos que avançar, superarmos, avançar e ir para frente. Já o Papa Francisco, quando estive aqui na jornada da juventude, em Rio de Janeiro, falou para os jovens, não deixem que matem sua esperança. Não deixem que matem sua esperança. E hoje nós gritamos e falamos para vocês. Os desafios e a crise estão para vencê-las. Nós somos cientes de que a palavra tem força. Então, hoje nós falamos, quanto importante é de falar, de superarmos, de vencer. Cada coisa e cada obstáculo nos ajudará a evoluir espiritualmente, se somos positivos. Então, o cristianismo sempre nos educou, nos formou e nos deu três essenciais valores e princípios. Fé, amor e esperança. E a vencer por do que é. A crise será vencida. Quando nós, em nossos corações, digamos, nós podemos e com Deus mais. Nunca estamos só. Uma pessoa com Deus é uma multidão. Você está com Deus. Não tem mais, porque Ele está conosco. E venceremos toda a crise. Amém.